E eu acho que esse Fox aí é o 1.6 2.50 Fabio, tem que ser nessa pegada, 2.51 na verdade, mas tem que ser nessa pegada aí Vai seguindo o Fox, vai seguindo o Fox Vamos fazer um takezinho aqui agora, filmando o Fabio dirigindo Estamos no oeste do Senna, entrando aqui na curva do sol É, você vê que o motor é bom, o freio já tá dando fade Já tá dando fade, não foi? O carro tá muito dianteiro, eu tenho que frear muito em cima da curva e jogar a traseira pra ver se eu conserto ele Mas mesmo assim o porta-mala continua com 400 litros Ah, sim, e os bancos de veludo, muito confortáveis É, a suspensão traseira, a eixo de torção, não é uma multilingue independente Mas dá pra gente fazer as curvas, né? Olha o trabalho do Fabio aqui no Laranjinha Vamos ver se o Everce Fittipald ver esse vídeo Vamos ver se ele dá uns toques pro Fabio, vamos ver se ele tá pegando direitinho no volante Fazendo a curva certinho Ó, 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 os caras, ó, os caras, velho Tem um Line aqui empurrando o Fabião Ah não, Fabião, uma Mitsubishi Air Track, Fabião Tá bom, vai, é V6 essa aí É V6 essa aí, tá valendo Ah, bico do pato, ó, Fabião, no bico do pato agora o carro saiu, hein? Vamos pro mergulho Vamos mergulhar lá na outra pista Ih, a junção Agora é pra embaixo Agora é pra embaixo Mandar ver, Fabião Cinco mil e quinhentos giros Nossa, quem é esse aí? Olha o Ivo Olha o Ivo, só podia ser o Ivo O Ivo não sabe brincar O Ivo não sabe brincar Seis mil giros O Ivo foi embora, hein? Olha só, mano Tem muito motor ali Olha o Fit, olha o Fit, olha o Fit Olha o Fit, o Fabião vai pegar o Fit agora Muta o radar O radar pegou Fabião, dois e quarenta e sete Tá bom, tá na pegada, hein? Aquela de três minutos eles vão excluir Opa, 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 opa Segunda perna do S E agora é só, vai pra embaixo, amor Vamos ver se o Fabião consegue passar esse Fit Ah, com aquele Line ali Com o Line, o Line deu seta O Line deu seta porque ele vai entrar pra fazer uma comprinha no mercado Ah, velho Tá muito paga O que foi? Já tá vindo mais um lugar Relaxa, Fabião Vai na sua pegada Ele tem que se virar O seguro não paga Vai passar o Fit Vai passar Passou o Fit Olha o Subaru aí Olha isso que fode, véi O Subaru aí E a Mersa SLK 320 Isso aí tem seis cilindros Cadetinho Cadetinho Olha como levanta Como inclina o cadetinho na curva A goleta A goleta Star O que motor que é o Gol Star? Será que é 1.6 ou 1.8? É a Pzão O que foi, Fabião? Do seu carro? Não Não Tem mais motor, hein Vamos ver se o Fabião consegue passar o APzão Ah, e o APzão aí 2.50 Acravado Aí sim, Fabião Ó, as três últimas 2.50 2.47 2.51 Tá bem Tá bem, tá bem Aê Aê Nossa, que conceito é na pista Ele que tem que se virar pra te passar Ele tem que passar na reta Ele não pode passar na curva Teoricamente Vai, passa Nossa, olha o que sara Olha o que sara do nosso amigo Duas BMs Série 3 Uma hatch e a outra sedã Olha o Ivo Caramba, o farol do Ivo ilumina mesmo, hein Olha Brancão que fica na frente dele Ele tá com só o de neblina ligado também Ah, mano, liguei o meu Ligou o neblina Puta que pariu Ligou o neblina porque a neblina desceu aqui em Interlax Tá tirando? O meu carro também tem, mano Tá certo A diferença é que o seu carro vale 4 do meu Literalmente Mas o seu tem mais mercado, Fabião Nossa senhora Mas a Mercedes passou rasgando aqui agora Eu tava a 110 por hora Fabião, segue a Mercedes que você vai fazer os 2,30, cara Segue ela Olha, ela vai embora E aí, e aí, e aí 247 Ô, cara, você tá tirando o pé muito antes, você tá com medo? Eu tô com medo do freio Por quê, mano? Esse carro aqui freia pra caramba Olha ali, olha ali Olha ali que tirou o pé Ah, tem cara com farol alto, velho Aí é foda Aí é foda Porra É o ponto Porra, velho Aí é foda Pista tem... Pista tem 10 metros de largura, meu Precisa dar farol alto? Não, o cara vem com farol alto Então Põe o carro do lado e passa, caramba Eu não confio no freio, cara Você não confia no freio? Não Mas esse carro aqui tem um freio espetacular Disco de cerâmica Pastilhas de... Pastilhas valda Pastilhas de... Nióxido de nitroso Ai, caraca Dobrou o pneu, hein, Fabião Bridgestones, Turanda Estão xingando o Fábio agora Pico do Pato Nossa Fabião, agora você vai fazer 2,40, pô Você tá indo muito rápido Pegou a zebra Uuuuh Graças a mim, né, porra Uma bosta de dia de noite, cara Nossa É muito ruim, cara O Volvo O Volvo me respeitou Esse cara é foda, mano O Mini O Mini vai passar o Volvo, hein Ó, de uma feiada 2,46, Flávio Ó, palhinho, mano Palhinhozinho Que lindo Aquele palho eu acho que é 1.8R, não é? Simulado Eu tinha visto um preto 1.8R ali Eu acho que é ele E aí? 2,46 É, não posso apertar o lado daquele de outro Você vê que foi 3 curvas que eu fiz Foi Mais forte Foi Tá uma Brasília ali? Não, é Alfa Romeo É Alfa Romeo Tá acabando? Hã? Já tá acabando? Cara Cara Só rodou 40km, não é possível Deu 8 voltas Caramba, deve estar na metade do percurso agora 8x3? 24 Metade E tal E tal Alfa, Spider Essa curva é foda porque eu não consigo me segurar no banco Tem que pôr um banco coxa aqui, Fabião Não, porque deprecia o valor Deprecia o valor do carro Um banco vermelho, concha Essa Alfa Romeo é espetacular, olha que coisa linda Olha que coisa linda Fantástico É V6, é o motor da 164 Só que 12 válvulas, não é a... Não é a 164 Super Mas tem... Olha lá Fantástico Que carro louco, hein Nem dá pra ver direito Nesse motor aí ele tem... Não sei lá Uns 200 cavalos por aí O que que é esse farol vermelho aí? Hã? Não tem que ver Não, é possível que acabou, né? Será? Puta que pariu Me pegaram no radar Eu vi Filho da puta Ainda bem que você colocou adesivo na placa Puta, ainda bem, velho Pô, Fabião, 2,50 aquela lá também, viu? Isso aí Beleza Você vai ganhar, cara Vai ter primeiro Acabou mesmo Não é possível, meu Ah, tá de brincadeira Eu acho que ficou muito perigoso, velho Ou então tinha horário pra terminar essa porra Pra fechar Ah, mas caralho A gente correu meia hora Meia hora, tá aqui, ó Gravação, meia hora Se eu vou, eu vou querer metade do meu dinheiro de volta, velho 30,50 Ai, caralho Sacanagem, hein? Olha os caras vindo, olha os caras vindo Os caras que são muito lerdo, né, velho Os caras que já abrem lá e... Caralho Ó, vão... Estão recolhendo pro... Olha, ficou muito tarde, velho Olha, pô Aí os caras fecharam É, que tá... Que tá escuro, tá, né? Você não tem dúvida Tá escuro Mas, pô Eu já sabia, né? Se o negócio começou depois das 5 horas Ah, mas teve aquelas duas voltas de... Não sei o que Será que aquelas duas voltas deram 15 minutos? Mas não Imagina São 50 minutos de prova Então, se o pau ganhei, eu meti 2,50 em... Parar Tem um WhatsApp aqui agora, hein? Quem será? Onde você está? A minha esposa perguntando Onde eu estou? Olha aqui, meu amor Você acabou de mandar a mensagem pra mim, ó Onde você está? Agora 15 do 6 de 2013 5 e 57 Olha onde eu estou, meu amor Eu estou aqui na entrada da curva do Laranjinha É aqui que eu estou Eu vou responder isso pra você Estou na entrada da curva do Laranjinha Véi, você tem que ficar na frente da luz Não contra a luz, amor Puta que bom Eles só esperam Na entrada Da curva Do Laranjinha Aqui, ó Na entrada da curva do Laranjinha Olha o cara, ó Coitado O cara veio lá De Cássia Olha lá Minas Gerais Cássia Pra andar meia hora só Não pode Ô, Jean Balder O que aconteceu, Jean Balder? Eu acho que na próxima etapa Só vai precisar apagar a metade, Flávio Bom, vou parar a filmagem por aqui Que não tem mais nada pra gravar agora, né Olha lá Quanto que deu, ó 47 quilômetros E tá 16 graus lá fora Frio, hein, Interlagos? Muito frio 77 quilômetros Por hora, né 77 quilômetros Por hora A média? É Porra, mano Tá bom, hein Fórmula 1 Não é muito mais que isso, não? Ah, calma a boca, velho Imagina o Fórmula 1 250 por hora Não, mas é porque a gente parou ali, né Deve ter dado mais É É verdade, é verdade Bom, vou parar por aqui E fica pra próxima Fórmula